e cadê pessoal que ele quer tomou o homem é cá rapaz você pegar aqui esse trenzinho azedo se fosse banana pessoal ele já estaria aqui comendo já toda vez ele como banana pessoal bem mansinho a gente não cria eles tá pessoal eles são é do mato mas banana não vai fazer mal a carne dele não tá então pode dar tranquilo sem problema nenhum e fica mordendo ali a casca da árvore pessoal eles morrem muito a casca da água para depois voltar ela solta um líquido né que a gente chama aqui de resina então essa resina serve de comida para eles eles mordem aí quando é no outro no dia seguinte ele volta para comer esse líquido que sai da árvore mas ó isso fica mordendo a uma árvore e aí e aí e aí e eles mordem e depois volta pessoal